Beleza? Estamos indo aí para o encontro de Sacoarema, de Sacoa Rádio. Eu e a galera, um ano, estamos comemorando um ano de encontro em Sacoa Rádio. A Rose aqui, a Viali, dá hello aí, Davi. Dá hello aí, bimba. Valeu, galera. Olha aí, ó. Olha o marzão, olha o tamanho das ondas. Chegando aí. Sacoarema. Um ano de encontro. Do Sacoa Rádio. Tá legal? Vamos fazer um balanço desse ano, as ativações que tivemos. Não foram muitas. A gente sempre quer mais. Vamos fazer um balanço geral e vai rolar um vídeo sobre. Tá bom? Já estou com a camisa aqui até da última ativação. Olha aí, ó. A Lagoa de Jacaré-Piá. Tá? Estou indo aí. Estou indo já a Caráter. Tá falado? Mais um pouco do visual da praia aí, ó. De Sacaré-Piá. Te aguardo. No sítio do chefe. Nossa frenteão, Galber e sua esposa. Estamos chegando no encontro de um ano aí do Sacoa Rádio. Fazer o balanço geral. Olha aí, o sítio do chefe. Olha aí, tem mato pra caralho aqui, hein? Olha aí, que chocante. Tem que ter cuidado, porque é que bate. Tá, vai gelando. É, mas não dá. O problema é que vai. Ou você vai, ou você não vai. Caramba, o que pega logo ali, ó. Não dá. Ali não dá pra pegar logo ali. Com aquele cruzão alto que ele fez ali, com esses carros pesarem. Eu tô filmando, mano. Vou até parar. Ok, Papai Anki 1 Mike Tango, Papai Anki 1 América Xingu. Ok, Papai Anki 1 Mike Tango, Papai Anki 1 América Xingu. 100% hein, Marcelo. Muito bem escutado, tá? Muito bem escutado. Repete aí pra gente gravar aqui a data do encontro aí. Faz a propaganda aí, vai. Ok, dia 1º de maio, a casa do Rádio Amador de Nelópolis completa 40 anos. E a gente vai fazer um churrasco aqui, 0800, pessoal. Pode chegar aqui, dia 1º de maio, a partir das 10 horas, aqui no centro de Nelópolis. A casa do Rádio Amador de Nelópolis completa 40 anos. Aguardamos por todos aqui, hein? Vai ser um prazer receber toda a turma da região de Lá, do Rio de Janeiro. Ok, região serrana, todo mundo aqui em Nelópolis. Valeu, um abraço. Ok, Marcelo, tudo copiado e anotado, hein? Ok, já fiz um vídeo aqui e depois eu vou mandar pra você. Um abração aí, tudo de bom. E vamos festejar junto aí com a casa do Rádio Amador de Nelópolis. 73, Papai Anki 1, Mike Tango, Marcelo. Abraço pra todos aqui, todo mundo mandando um abraço. Elinho e a galera. Papai Anki 1 América Xingu. Câmbio, câmbio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, vamos lá ver. Alô, 40, CQ40, Geral 40. Papai Anki 1 América Xingu diretamente do encontro de Rádio Amadores de Sacoarema, o grupo Sacoa Rádio. Chama geral, passa a escuta. É, o sítio, há um contato. Há pouco. É, continuam os estáticos ainda. Deixa eu te fazer esse carro e eu trazer o novo. Aqui, tomando o conto aqui, na precoeta. Mas, de qualquer maneira, deu pra ouvir aí, legal. Tá bom, bacana? Legal aí pelo trabalho que vocês estão fazendo. Parece que é algo mensal. E, muito bom. Tchau, companheiro. Eu deixo o meu grande abraço a você. Muito obrigado pelo contato. E, naturalmente, sou o que sou, devo a vocês. Que estão aí sempre atendendo. Aí com todo o carinho, toda a dedicação. Tomou aquele banho. Lá voa ao, velho. Lá voa ao. O senhor capital, bandeirante, sempre que arrefei. Tchau, Sônia. Um abraço pra você e toda a turminha por aí, ok? Ok, positivo, meu amigo Garcia. Pode ficar à vontade na frequência, chamando geral, tá? Fica à vontade aí. Estamos QAP aqui. Tá ok? Fica à vontade aí. Frequência é toda sua, tá joia? Muito obrigado aí pela presença. Seu prefixo e nome já está aqui no nosso livrinho de ouro, de registro, tá? Do nosso encontro mensal. Tá aqui do Sacoa Rádio. Ok, meu amigo Garcia. Papai Anki 2, Café Fino Ouro. Grande abraço. Grande presença. Papai Anki 1, Antena Xadrez. Câmbio final. Tchau, tchau. Fica à vontade aí na frequência. Tô QAP aqui. Aqui, oi, Tony. Tony, mas vocês não estão usando essa frequência aqui? Não, não. Como é que é? Não, estamos tranquilos aqui. Estamos QAP aqui. Quem aparece, fala. Aí, estamos aí. O grupo tá sabendo que estamos no encontro. Então, às vezes, pessoas que não puderam chegar, já entraram aqui na frequência. E fica à vontade. Chama geral aí que será um prazer ouvir o seu chamado geral. Ok, Garcia? Grande abraço. 73. Fica à vontade. Opa, muito obrigado, meu caro companheiro e amigo Tony. Muito obrigado, Mirro, hein. Bom, já que você... E aí, oi, oi, oi. A troca de informação, veículo 2, café fino, ouro capital, Anderate, 40 metros a mão, vou escuta. A troca de informação, veículo 2, café fino, ouro capital, Anderate, 40 metros a mão, vou escuta. A troca de informação, veículo 2, café fino, ouro capital, Anderate, 40 metros a mão, vou escuta. A troca de informação, veículo 2, café fino, ouro capital, Anderate, 40 metros a mão, vou escuta. A troca de informação, veículo 2, café fino, ouro capital, Anderate, 40 metros a mão, vou escuta.